Eu vou, eu vou Cava aqui a turda soma no homem já morreu Vou dançar naquela zona e o homem foi, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou dançar na chuva Ficou essa chuva, ia ser a chuva de vocês Ficou essa chuva Eu vou dançar na chuva Novo caminho para andar, novo sonho para sonhar O deserto não é o meu Nova que descobriu a todo aquele que ele crê O mar a nossa gente se abriga Nova criatura sombra, o homem já morreu Vão dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Nova criatura sombra, o homem já morreu Vão dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar na chuva 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 Eu quero que você gaste a minha bola, né? Eu vou dançar na chuva